Hoje é o dia nacional do teste do pezinho, um exame simples capaz de detectar doenças graves logo nos primeiros dias de vida. O teste do pezinho é gratuito e obrigatório. Aos oito meses de idade, Miguel foi diagnosticado com acidúria glutárica tipo 1, uma doença que altera o metabolismo dos aminoácidos e afeta o desenvolvimento da criança. O Miguel teve 80% da perda motora, um belo dia eu dou banho nele, a hora que eu tirei ele do banho, ele começa a perder os movimentos e me dá um desespero, um desespero mesmo. Eu lembro que eu fui para a médica e eu falo, doutora, eu não sei o que está acontecendo, mas ele está perdendo os movimentos. Aí ela fala assim, corre para o hospital porque ele pode morrer, ele está perdendo os movimentos, ele está tendo uma crise. E aí nessa crise ele teve 80% da parte motora, eu entro com o meu filho normal, mamando, balbuciando, levando a mão na boca e de repente ele sai de lá com sonda para mamar, quadril torto, perna para cima, os braços para trás, ele chamou de síndrome de superman, uma distonia bem acentuada. Se o problema tivesse sido detectado nos primeiros dias de vida, o menino teria recebido um tratamento adequado e a doença poderia ter evoluído com sintomas bem mais leves. Ela é uma das patologias identificadas pelo teste do pezinho oferecido em redes particulares, que rastreia 53 doenças congênitas. No entanto, o teste oferecido na rede pública da maioria dos estados rastreia apenas seis. O objetivo do teste é que o paciente participe de um programa de detecção precoce desse grupo de doenças e que a gente possa intervir o mais rápido possível, permitindo então o desenvolvimento normal da saúde. Minas Gerais foi o primeiro estado a ampliar a relação de doenças a serem detectadas pela triagem neonatal. Desde 2022, 12 patologias podem ser identificadas no exame. Um a cada 2.500 bebês no Brasil ficam com sequelas graves que poderiam ter sido evitadas caso o diagnóstico fosse dado no teste do pezinho completo. A importância do exame também precisa ser uma informação amplamente divulgada. Muitas pessoas acham que o teste do pezinho é aquela impressãozinha que está no papel, e não um exame, um teste. Então, na própria gestação, durante a gestação, o próprio obstetra deve informar já a mãe sobre a importância de ir a uma unidade básica de saúde para coletar. E esse movimento tem que ser realizado pelos pais. O pai que sai da maternidade com o bebezinho tem que ir ao UBS para que essa coleta seja feita, para que a gente tenha esse diagnóstico estabelecido mais precocemente, que o paciente possa ser tratado mais precocemente caso venha alterado. E o desconhecimento faz com que a gente diagnostique tardiamente doenças que poderiam ter sido diagnosticadas mais precocemente. Carol não sabia sobre a importância do teste do pezinho. Hoje, faz questão de orientar outras mães. Eu passei por 11 pediatras e todos eles falaram para mim que não pedem o teste ampliado. Que é, ah, mas é muito raro. Não, mas é bobagem, não sei o quê. Então, assim, não é bobagem. Porque, assim, eu sei o quanto custa e o quão limitado ficou a minha vida e a do meu filho por uma falta de informação. Obrigada. Obrigado.